Este é o InsideCast, o seu podcast do InsideCars, e ele tem o apoio de TheGarage e Betemais.com. É, e porque muitas vezes as pessoas te conhecem na Band como comentarista e tal, ou do próprio AutoMais, mas não sabe o caminho que você percorreu para chegar aqui, e é legal a gente contar isso, eu acho que isso é a tua história, isso é um pouco de você. Você começou muito cedo, né? Comecei muito cedo. Na verdade, assim, eu sempre gostei de automobilismo, a minha mãe conta que o meu pai já, eu no colo dele já assistia as provas de Fórmula 1, e infelizmente eu não tenho essa lembrança, eu era muito pequeno, meu pai morreu, eu tinha 5 anos de idade, então eu não consegui ter essa lembrança das provas de Fórmula 1, especificamente do meu pai, eu lembro. Mas então era uma paixão que já estava plantada ali, e mais ou menos com 10, 11 anos isso se intensificou, acho que é a fase que todos nós gostamos mais de esporte, gostamos mais de carros, enfim, e isso acabou se intensificando, e eu concentrei muito da minha energia nisso, assim, eu virei um maluco por automobilismo, eu consumia isso todo dia, na época ainda não tinha internet, a internet engatinhando aí, anos final, meio dos anos 90, então eu consumia muito rádio, eu ouvia muito rádio, o dia todo, pegava os boletins de Fórmula 1, ficava ouvindo os programas de futebol até tarde da noite, porque eu sabia que ia entrar um boletim de Fórmula 1, então eu fiquei um obcecado com aquele negócio. E aí, o que aconteceu? Eu, com essa obsessão, eu comecei a falar pra mim mesmo, poxa, eu preciso trabalhar com isso, isso aqui precisa ser o meu caminho. Isso já muito cedo. Já muito cedo, por volta de 11, 12 anos. E aí, com 12 anos, eu ganhei uma promoção na Jovem Pan, que tava sorteando uns bonés lá da Fórmula Indy, era um boné autografado do Gil de Ferran. E eu fui sorteado, e aí eu fui até a Jovem Pan, lá na Avenida Paulista, e conheci o Flávio Gomes, jornalista aí, de muitos anos, que na época cobria a Fórmula 1 pela Jovem Pan. Cobriu por muitos anos, né? Cobriu por muitos anos. Ele mesmo entregou o boné, ele mesmo fez uma visita que a gente fez guiada lá na rádio, e aí eu vi tudo aquilo, falei, caramba, né? Quando eu desci lá no café, na galeria ali da Pan, e comecei a conversar com a minha irmã, eu falei, ó, é isso aqui que eu quero fazer, quero ser jornalista. Então, passou um pouquinho de tempo, já em 98, com 14 anos, eu já tava trabalhando na rádio da minha cidade, aqui em Ribeirão Pires, a uns 60 quilômetros de São Paulo, e falando de Fórmula 1, e aí fui crescendo cada vez mais. Dá 60 quilômetros? Dá 60 quilômetros. Dependendo de... Se for pela imigrância, dá um pouquinho mais, mas dá uns 60 quilômetros. Caramba, achei que era mesmo. Já que o Lipe já te interrompeu, eu vou voltar um pouquinho. Você já chegou a conversar com o Flávio sobre isso? Muitas vezes, cara, muitas vezes eu tenho, naquele dia, eu falei pra ele, cara, você não vai estranhar se eu te pedir um autógrafo? Vocês conhecem o Gomes? Ele falou, claro que vou, pô. Eu falei, mas não tem problema, então você dá um autógrafo mesmo estranhando. Aí ele falou, tá bom, aí ele pegou um papelzinho de uma... Desses de anotar recado de telefone, e colocou lá, ah, o amigo Tiago, um abraço do Flávio Gomes. E eu guardei esse papelzinho, eu tenho até hoje. E aí, quando isso fez 10 anos, em 2007, eu já tava trabalhando com automobilismo, já o conhecia, já, enfim, tinha uma trajetória aí no meio, já conhecia o Lipe, você também. Eu mandei isso pra ele, falei, ó cara, olha esse bilhetinho aqui de 10 anos atrás. Que loucura. E, poxa, ele ficou super emocionado e tal. E ele lembrava de você dessa época? Não faz isso com o velhinho? Eu acho que não, não, não lembrava não. É isso, e esses bonés, eles sorteavam uns 15, e iam 15 pessoas lá buscar, entendeu? É pra ele dar esse do ar, tem um moleque aí, pegar o... Exatamente. Que maluco, né? Então, mas assim, isso ficou muito marcado e foi o meu drive, assim, pra... Falar, não, agora eu vou atrás mesmo, quero ter a vida que esse cara tem, quero ir pras E como é que você foi trabalhar na Rádio Ribeirão Pires, cara? Fui lá, fui lá, procurei o dono lá, que era o senhor Adhemar Bertoldo, que aliás é Uma pessoa que até hoje eu tenho um carinho muito grande lá, e falei, cara, meu sonho É ser jornalista, quero trabalhar com o Fórmula 1 e quero fazer uns boletins aqui E ele falou, cara, vem, vem aí, a gente tem toda segunda-feira, a gente tem o programa Às 18 horas, que a gente debate esporte, você traz o boletim da Fórmula 1 E aí comecei a ir lá, comecei a curtir, comecei a participar mais da rádio, aí não Fiz só Fórmula 1, às vezes eu ia lá de manhã também participar do jornal, a gente Tinha as notícias prontas, eu lia as notícias lá, então fui crescendo cada vez mais nessa Área e, poxa, foi... Nossa, se você soubesse a inveja que eu tenho de você, eu amo rádio, cara Eu nunca trabalhei com rádio, mas eu amo rádio O mais perto de rádio que eu cheguei é isso aqui É, então, o mais perto de rádio que eu cheguei na vida foi isso aqui Não é à toa que a gente fala que é o que a gente mais gosta de fazer hoje em dia no site Eu acho que o que eu mais gosto do canal é isso aqui, esse podcast é demais Essa oportunidade que a gente tem de conversar, de trocar essa ideia com o pessoal é... Não, e a rádio, eu acho que o rádio, ele é... Ele sobreviveu ao tempo, né? Rádio é uma coisa que existe, sei lá, desde o começo do século passado até antes Olha, um dado que saiu hoje Subiu 80% a audiência de rádio no Brasil durante a pandemia Cara... Não, porque, assim, a televisão está passando por um processo de renovação, né? Convenhamos que a televisão, principalmente os canais abertos, estão passando por um processo de renovação geral A gente tem... Eu acho que neste ano de 2021 Houve um embaralhamento de certas coisas, né? Inclusive, a Band Ou a diferença que tem hoje do que era no ano passado, ano retrasado Ninguém imaginava o que iria acontecer O rádio, ele é muito bem estabelecido, né? Muito E permanece, tá lá Eu tenho muita admiração pelo rádio por causa disso Como você faz alguém ficar entretido por horas só com a voz É o chamado dom da palavra, né? Exatamente É o literal, né? Total Fazendo ela te ouvir Isso é magnífico, assim Total E aí você trabalhou na rádio de Ribeirão Pires por quanto tempo? Foram dois anos lá, dois anos E aí, no segundo ano, eu fui cobrir um evento em São Paulo Que era o lançamento da equipe BAR Do Ricardo Zonta, piloto brasileiro, do Jaco Villeneuve E nessa coletiva de imprensa, o assessor era o Dinho Leme Baterista dos Mutantes Que depois virou jornalista e é irmão do Reginaldo Leme Ele foi irmão do Reginaldo Leme primeiro Antes de todas as suas atividades Mas enfim E aí conheci o Dinho e falei Cara, eu tenho o sonho de trabalhar com isso Tô crescendo lá na rádio O que você tiver de oportunidade, me chama Vou participar, quero estar junto com vocês Ele falou, tá bom, vamos falar Se quiser, passa um dia lá no escritório Faz um teste E aí eu fui lá E fiz um texto também pra deixar lá pra ele E no final do dia ele leu o texto e falou Cara, ainda não rola Você não tá pronto ainda Se concentra Cara, e o Dinho fala isso de uma forma Que você fala Beleza, Dinho, obrigado, velho Mas eu fiquei arrasado Eu fiquei arrasado Você fica arrasado Mas é um arrasado de Cara, ele tá me dando um toque Não é de, tipo, ele tá fechando a porta pra mim Eu fiquei arrasado comigo De caramba Não consegui a oportunidade E aí voltei pra casa E a minha irmã falou Mas ele te falou que acabou Que não tem mais chance Falei, não Ele só falou pra eu me preparar Ela falou, então se prepara Vai lá toda semana Fala todo mês Fala com eles Dá a cara Mostra lá quem você é Continue insistindo E deu certo Um ano depois Eu acabei indo trabalhar com ele E isso me abriu mais portas ainda E você entrou lá pra fazer o que? Assessoria de imprensa Na época atendendo a seletiva de Carte Petrobras Foi o primeiro evento que eu fiz lá com ele Como assessor de imprensa E isso foi me abrindo outros caminhos E eu fui conhecendo outras pessoas Como assessor de imprensa Que me colocaram no caminho de TV também De rádio Por exemplo, em 2005 Na mesma época que a gente estava na faculdade Eu e o Lipe estudamos juntos Pintou a chance de ser repórter do Troféu Maserati Na rede TV É, isso aí Então foi o meu início ali Enfim, tudo deu muito certo Caminhou muito bem Então esse foi o caminho Essas foram as portas que foram abertas E que permitiram que eu chegasse até aqui hoje Com o que eu sempre sonhei em fazer InsideCast Com o que eu sempre sonhei em fazer O que eu sempre sonhei em fazer